Bom dia galera, olha nós aí ó, filmando mais um flagrante pra vocês hein, olha aí ó, New G7, ai que é branco hein, chegando do 3, estamos aqui na garagem da VAB, de ação aqui a branca pra vocês aí ó, mais um pequeno registro pra galera do canal Soares Ônibus, espero que vocês gostem, e eu vou pedir na colaboração de cada um de vocês pra se inscrever, comentar e compartilhar, é, porque você se inscrevendo aqui no canal você vai estar recebendo notificações dos nossos vídeos novos aí pra você, valeu, um forte abraço e Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso cantinho, sou Arizoni, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.